Salve, salve galerinha! Sejam bem vindos a mais um vídeo, estamos aí com o nosso amigo Ezequiel Estamos aqui no menino da pecuária, mexendo com a silagem, estamos dando de comer para as vaquinhas as vaquinhas estão lá na casa para tirar o leite, para dar leite, para tirar o leite o Mumu está de motorista, deu uma rezona, foi pegada de silagem é um pouquinho barbeiro, mas... vai né, estamos na peleia, dando esse like para as vacas, vamos que vamos! olha povinho, estão chegando as vaquinhas para comer estão vindo correndo as vaquinhas, estão tomando água ali galera ali tem um coxa de dois mililitros de água, imagina, tomam tudo Ezequiel está suado aí já, quase no fim quase pé quase quase vai lá brilho, levantando o pé assim vai lá brilho, levantando o pé assim vai lá brilho, levantando o pé assim ai que vai né Ezequiel vai lá brilho vai lá brilho ela ficou com medo de mim até logo galera, vamos dar de mamar para a terneirinha, para a noviazinha aqui é tarde né dá umas cabeçadinhas para descer o leite né assim e botemos o youtuber hoje para trabalhar Vem passear e está trabalhando Uma dessas vai lá para o sítio do bumbum Vou ser mais perto, se o Benefim comprasse o dor descartável por dia para dar para o bicho Benefim dava certo de criar Percebam pessoal, vou encerrar esse vídeo O pai dele E está aí, vou encerrar com os terneirinhos Estou com fome, estou querendo leitinho